Olá pessoal tudo bem com vocês bem vindo a mais um vídeo aqui no canal pessoal como vocês viram no título esse vídeo vou mostrar os perfumes que eu adquiri em os perfumes nacionais que eu adquiri em 2021 vou falar um pouquinho deles e também os valores o valor que eu gastei em perfumes esses aqui são a parte da minha vamos dizer assim pequena coleção não tenho muitos perfumes tenho 50 e alguma coisa se vocês quiserem eu mostro todos no próximo vídeo ignore qualquer som de fundo aqui gente porque os vizinhos ainda estão comemorando e vozes de fundo ignore que eles ainda estão comemorando já deixa seu like se você é novo aqui no canal caiu de paraquedas já se inscreva já ative o sininho e deixe seu comentário e vamos para o vídeo e o primeiro perfume nacional que eu vou falar é o Quasar Ice do Boticário ele foi lançado se eu não me engano no meio do ano passado não tenho certeza agora com datas ele custa R$ 124,90 ele é um perfume assim bem fresco valeu a pena até é mas eu esperava um pouquinho mais mas valeu a pena adquiri-lo pode ver que ele tem já alguns ml de uso ali já então não é um dos meus favoritos do ano passado em lançamento mas é bom bom ele fica um bom tempo ainda na pele principalmente na roupa próximo perfume que eu adquiri o ano passado foi o insensatez essa aqui é a edição orgulho que foi lançado em julho se eu não me engano é uma caixa especial colorida né bem arco-íris muito bonita por sinal não tá aqui gente porque eu tirei todas as caixas dos meus perfumes para ficar mais fácil para poder gravar aqui e esse perfume custou R$ 114,90 é um perfume bem fresco não é tão forte ideal para usar durante o dia até naqueles dias mais quente vamos para o próximo perfume um dos meus perfumes favoritos que eu uso sempre que eu saio é esse daqui Malbec Gold do Boticário ele custa R$ 199,90 ou seja R$ 200 é um preço bem caro é um perfume que rende apesar do meu já tá aqui de novo pela metade já tá quase acabando porque algumas gotas é o suficiente para deixar nossa para exalar mesmo o cheiro sabe a fragrância ele fica horas todo mundo pergunta nossa que perfume você está usando e é um dos meus favoritos sempre eu vou adquirir sempre surge outros vou comprando gosto também mas Malbec Gold não pode faltar para mim excelente perfume caro porém compensa para quem gosta de perfume recomendo esse daqui um dos perfumes da linha coffee que eu não sou muito fã é essa sense para mim foi um erro comprar esse perfume ele custa R$ 131,90 eu não curti tem uma tem um um cheiro um pouco sei lá cara lembra um pouco queimado fumaça fumo alguma coisa se bizarro falar isso mas realmente esse perfume é que não me agradou muito eu não achei muito cheiroso tem gente que gosta muito desse perfume ele é bem avaliado até mas é difícil falar mal de algum perfume mas porém aqui vai ter nesse vídeo hoje falando mal de alguns perfumes mas esse daqui para mim foi um erro adquirir não sei não deu certo para mim esse perfume estou usando ele bastante para acabar logo dá para escutar um pouquinho de líquido dele aí mas foi um erro ter comprado esse perfume do boticário caro não começa tanto gosto do coffee man seduction e o tradicional que eu achei muito bom acho muito bom tenho ele aqui e então para mim foi um erro ter comprado esse perfume próximo perfume é esse da Avon cara Black Essential Hot gente que perfume top é uma colônia mas pensa num perfume cara nossa perfeito sabe é um perfume que tem uma pimenta pimenta preta tem canela de Madagascar dourada eu não lembro muito porque meu objetivo não é falar sobre totalmente do perfume assim só para mostrar os valores que eu gastei mesmo mas sabe tem uma bergamota fresca nossa é uma mistura muito boa ele custa R$ 46,99 cara fantástico recomendo assim sabe um perfume nacional bom e barato que vale muito a pena é um é esse perfume da Avon procurem aí tente comprar porque vale realmente a pena e esse é um perfume de sucesso global gente é o attraction sensation da Avon ele custa R$ 89,90 sabe ele tem uma mistura assim envolvente de pimenta preta refrescante e lavanda da bulgária não lembro os demais vamos dizer ingredientes aromas da fragrância mas é um perfume muito bom que vale tanto para o dia quanto para a noite gente perfeito adquira aqui são os dois xodós meus da companhia segue na sucesso e segue no visionário tem mais um ainda da que eu não tenho mais que é o segue no tradicional foi o primeiro segue no esses dois perfumes aqui gente sempre ando comprando sempre vez que acaba são excelentes são áudio por fã ou seja duram horas na sua pele gente perfeito são perfumes muito muito bons de verdade mesmo é o melhor da empresa vão para mim os masculinos um dos melhores da empresa vão super recomendo cada um custa R$ 109,90 se eu falei mal dele dele não do perfume aqui no canal tem vídeo aqui no canal se você ainda não assistiu corre lá tem uma resenha desse perfume aqui gente decepcionado sabe nada contra o lucro lucas lucos lucas luco opa mas esse perfume aqui para mim foi decepção bom bom cheirinho mas é só para você você usar por exemplo você pode usar dentro de casa e ali no mercado nada mais que isso porque é um perfume que para mim não chegou nenhuma hora de fixação na pele e caro né gente R$ 99 nossa senhora para um perfume que nem dura a embalagem é bonita personalizada chique mas o perfume para durar na pele realmente você procura um que dure esse daqui para mim opinião pessoal tá gente não dura esse perfume gente é o o Royal Madeira Único da Jiquiti ele não foi lançado também em 2021 gente que perfume chique cara que perfume gostoso de se usar numa festa é o pessoal pergunta que perfume é esse é um perfume que dura algumas horas não muitas mas dura algumas horas perfeito gente é um perfume assim para te deixar chique mesmo sabe no topo recomendado é um perfume que custa 120 reais não é muito barato tem resenha dele aqui também no canal se quiser lá procurar o vídeo tá por aí tá lá no dos meus primeiros vídeos eu acho de 2021 não tenho certeza perfeito gente carinho 120 conto mas compensa comprá-lo vídeo bônus gente esse batman aqui eu comprei ao acaso tava baratinho 20 reais olha vocês ele acabou também da Jiquiti perfume masculino hein para jovens adultos aí adultos hein e que perfume bom gente sério mesmo parece bobeira tipo meio que infantil por ser batman mas não é adulto show de bola perfumes não recomendados que não duram nada tem as fraganças em tamanho versões maiores aqui pertence a abelha rainha cada fragancinha dessa custa 29 90 os de 100 ml tá em média entre 60 e 80 reais ainda bem que eu comprei as pequenas de 15 ml para experimentar mas não recomendo ó acabou as duas porque comecei a usar como perfume de ambiente porque em mim esses perfumes aqui é pura água tem um cheiro muito forte e pode dar dor de cabeça não recomendo gente não recomendo mesmo tem resenha deles aqui também no canal só procurar aí e na playlist de perfumes ou de resenha se não me engano não recomendo tá aí pessoal todos os meus perfumes de 2021 adquirido tem aí 2022 tem muito perfume que lançou no final do ano passado ainda que eu não comprei eu ainda não faço resenha de perfume internacional porque eu só tenho duas fraganças só tenho duas fraganças não tenho muito então e também já tem bastante resenha desses perfumes aí no no YouTube então eu acho que para mim não vai dar tanta audiência então é sobre isso então pessoal eu vou deixar aí o valor agora gasto total porque eu vou ter que somar ainda para editar o vídeo e espero que vocês tenham curtido espero que vocês tenham gostado obrigado por me apoiar obrigado por estar aqui obrigado por assistir até o fim um grande abraço e até o próximo vídeo o o eu o o o o